Chega mais, pessoal, porque saiu as imagens da prévia do capítulo 5, episódio 5 de Bleach, Blood War. Será que aquilo ali é a Bankai? Finalmente teremos a Bankai do velho? E pra você que é fã do Biakwe, vai se preparando aí. E também a conclusão final da batalha de Opiítigo. E não é só isso, vazou imagens chocantes de Biakwe. Então, pra saber isso e muito mais, não deixe de conferir o vídeo de hoje aí. Fala, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil. Pessoal, me chamo DC e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês as imagens da prévia do capítulo, ou episódio 5 de Bleach, que vai estrear agora na segunda-feira. Toda segunda-feira, ao vivo aqui com o DC, uma hora da tarde, a gente vai estar aqui disponível, vendo em tempo real o episódio de Bleach. E esse quinto episódio promete muito, pois tem uma direção focada totalmente nas batalhas. Tudo indica que o quinto e o sexto episódio sejam épicos em Bleach. Até porque a gente vai ver algumas habilidades novas aí. E falando sobre as cinco imagens oficiais que lançaram, não foi só isso. Saiu duas não oficial vazada. E elas são demais. Vai mostrar ali o velho e também Biakura numa situação muito, mas muito complicada. Mas vamos analisar cada imagem aí. Começando com a imagem de Itigo, lá no Ecomundo. Ele está preso pela letra J de Jaul, que é o poder do Opie. Nenhum inimigo do mundo consegue escapar dessa jaula. Apenas um único poder pode quebrar essa jaula. E vocês vão ver com o capítulo aí, por isso que o Itigo... Digamos que ele vai dar um jeitinho, ele vai ter um jeitinho de escapar dessa jaula. Na outra imagem a gente vê o Urahara, a Orihime e Sado. Vocês vão ver que eles estão com uma cara de espanto. Por que será? O que será que vai acontecer nessa cena que vai, tipo assim, falar... Caramba, olha só o que aconteceu. Essa vai ser uma das imagens mais top, provavelmente vai estar disponível pra nós nesse episódio aí. Será? Será que vamos ter novidades? Será que vai ter novidades aí? Eu acho que vai ter novidades que a galera vai ficar bem contente com o que vai aparecer aí. Outra imagem que é oficial é da Rukia. Vocês vão ver que a Rukia está ali e não é por nada que ela já está em desespero. Porque Biaquia não vai ser fácil, nada mais nada fácil para o Biaquia nesse episódio aí. Outra cena legal, com um ângulo bacana ali, a gente vê a Barai, né? A Barai provavelmente está prestando atenção na luta de Biaquia contra Asnod. Tentando ver ali, talvez, o muito fraco do inimigo. Ao mesmo tempo ele está vendo que é um inimigo muito poderoso e que vai dar muito problema não só pra ele, mas pro próprio Biaquia. Vendo a luta do Biaquia já vai dar aquele desespero. Porque também vazou a imagem de Biaquia totalmente lascada aí, depois da luta com Asnod. Só que não é só isso. As duas imagens que eu vou trazer aqui pra vocês, elas não saíram oficialmente. Elas foram vazadas. A primeira imagem que eu trago pra vocês aí é uma imagem muito, mas muito impactante. Principalmente pra você que é fã de Biaquia. Vocês vão ver que Biaquia está coberto ali. Eu digo pra vocês que é um bando de moscas. Não dá pra ver muito bem direito, mas são moscas que estão em volta do corpo de Biaquia. Lembram quando eu falei pra vocês na análise do episódio passado que quando Asnod atacava o Shinigamis, ele entrava em desespero? Então, esse é um dos desesperos, dos pesadelos, digamos assim, de Asnod. É, pessoal, não vai ser nada, mas nada fácil pra Biaquia. E pra você que é fã dele também. E nessa última linda cena que vazou, aí nós temos quem? O comandante fritando. Mas fritando geral. Todo mundo tá achando que isso é a Bankai do comandante. Não, pessoal, não é Bankai. É apenas a Shikai dele. Aí, nesse momento, ele está lutando com o outro Quincy, que não é o Rei Quincy ainda. E ele vai querer, digamos assim, que vai querer se vingar de Sasakido. Então, ali ele fica enfurecido e quando ele descobre quem é esse Quincy de fato, aí, cara, é um hit kill. Um hit, né, burn, digamos assim. Ele frita esse Quincy que vocês estão vendo na imagem aí. E essa cena vai ser muito, mas muito top. Mad Blade. Beleza, pessoal? Essas são as imagens vazadas aí. Não percam os próximos vídeos. Eu vou trazer muitas coisas bacanas para vocês ainda essa semana. Provavelmente venha trazer um vídeo spoiler do próximo episódio, né? Pra gente entender o que vai realmente acontecer. Então, não percam os próximos vídeos aí. Sugestões de vídeo? Tudo aqui na descrição do meu Instagram. Loja do Urahara, Action Figures, Canex com DC. Também tem o link direto aqui na descrição. Conto muito com vocês. Não deixe de me visitar lá e, bam, cai, galera. Até o próximo vídeo aí. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri